Já escondi um amor com medo de perdê-lo, já perdi um amor por escondê-lo, já segurei nas mãos de alguém por medo, já tive tanto medo ao ponto de nem sentir as minhas mãos, já expulsei pessoas, pessoas que amavam, já tirei da minha vida e já me arrependi por isso, mas já passei noite chorando até pegar um sono e já fui dormir tão feliz ao ponto de nem conseguir fechar os olhos, você também, eu já acreditei em amores perfeitos, já descobri que eles não existem, já amei pessoas que me decepcionaram e já decepcionei pessoas que me amaram, eu já passei horas na frente do espelho tentando descobrir quem sou e já tive tanta certeza de mim ao ponto de querer sumir, eu já menti e me arrependi depois, já falei a verdade e também me arrependi, já fingi não dar importância às pessoas que amavam, pra mais tarde chorar quieta lá no meu canto, já sorri chorando lágrimas de tristeza e já chorei de tanto rir, já acreditei em pessoas que não valiam a pena, ah já, e já deixei de acreditar nas que realmente valiam, eu já gritei quando queria calar, já falei quando eu deveria gritar, muitas vezes deixei de falar o que penso pra agradar uns, outras vezes falei o que não pensava pra magoar outros, já fingi ser o que não sou pra agradar uns e outros, já corri até atrás de carro por ele levar embora quem eu amava, não me deem fórmulas certas porque eu não espero acertar sempre, não me mostre o que esperam de mim porque eu vou seguir sempre o meu coração, e não me façam ser o que não sou, não me convidem a ser igual, porque sinceramente eu sou diferente, não sei amar pela metade, não sei viver de mentiras, não sei voar com os pés no chão, eu sou sempre eu mesma, mas com certeza, com certeza, não serei a mesma da sempre e pra sempre.